O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem sempre pela manhã. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais. Bom sábado, excelente final de semana, Deus sempre no comando. É tudo de nós, fora é vermente, é sim de verdade. Te agradeço, Senhor, pela semana de paz. Te agradeço pela noite feliz. Te agradeço pelo amanhecer. Nesse momento especial, entrego a minha vida nas Tuas mãos. Dá-me coragem, saúde, inteligência, sabedoria e humildade. Afasta de mim o espírito de pobreza e de miséria. Me livra da violência urbana, da violência social e da violência do trânsito. Estenda, Senhor, todos os meus pedidos e bênçãos para todos os Teus filhos espalhados pela terra. Máximo respeito. Shalom Adonai. E hoje tem Expresso do Reg.